Bem, você tem razão, né? A chance maior em tudo isso é o fiel escudeiro do presidente da República, o procurador-geral Augusto Aras, arquivar dizendo que não faz sentido, dizendo que isso é um exagero, dizendo que o presidente estava apenas exercendo a sua liberdade de expressão, liberdade de expressão, inclusive, que ele tenta atacar dos outros, como ele tentou ontem, tirando o telefone das mãos lá do youtuber, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, que ele vai provavelmente arquivar, vamos lembrar que isso é um pedido de uma delegada da Polícia Federal, né? Que pediu para indiciar o presidente da República por incitação ao crime, né? Em outubro de 2021, ele fez uma live associando os imunizantes à Covid-19 com a AIDS, dizendo que poderia haver essa relação, quem fosse vacinado poderia desenvolver a AIDS, né? Poderia pegar o vírus do HIV e acabar desenvolvendo a AIDS. O que é um absurdo, é criminoso, é totalmente desproporcionado, despropositado. Um monte de infectologistas veio a público, e era público naquele momento, dizer que não era verdade, que era mentira, que isso não faz sentido, né? E isso, na verdade, é uma mentira mortal, porque, de um lado, ela afasta uma parte da população que tem medo de contrair uma doença, né? Uma doença grave, tem medo de contrair a doença ao ter contato com a vacina. O presidente da República está fazendo esse tipo de lação. Do outro lado, isso aumenta o preconceito com relação ao HIV, que é uma coisa que a gente levou décadas para reduzir esse preconceito. Agora, só para lembrar, por que o presidente da República fez isso naquele momento? Não foi à toa, né? Naquele momento, a razão, com muitas e muitas aspas, porque não tem razão nenhuma, foi criar mais uma cortina de fumaça para distrair a atenção da população, da sociedade, né? De uma inflação, da fome e do caos na área econômica. Naquele momento, o botijão de gás estava chegando a 130 reais. Depois a gente sabe que chegou até 150 a mais, mas naquele momento escalou a 130. Muita gente ficou, estava desesperada, né? O pessoal se queimando com lenha, não conseguia cozinhar. Pessoas pegando o resto de comida em caminhão de lixo, né? Então, no meio de tudo isso, Bolsonaro sendo criticado, ele contou essa mentira e aí ocupou as páginas dos jornais, internet, tudo. E o pessoal teve que sambar e rebolar nos 30 para poder desmentir o presidente.